bom dia pessoal bom dia boa tarde boa noite eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo muito obrigado a todos vocês aí vídeo de hoje pessoal é tô indo ali em cima tô indo no curral do gado ali colocar uns bezerros para o pasto que estão preso aí vou colocar ele num solta ele acompanha o vídeo aí pessoal beleza são cinco e meia da manhã hoje é quinta feira cinco e meia da manhã pessoal e aqui também nubrado para chover hoje já choveu bastante já hoje nessa madrugada e prometendo mais chuva né mostrar pra vocês aqui parte aqui também como tá bom aqui eu não vou soltar eles aqui agora pessoal nesse parte aqui e se passa aqui ainda tá ele ainda tá crescendo mais e ali embaixo pessoal é o outro parte que estão verdinho ali ó aquela parte ali ó tá verdinha ali é a vagem que é o baco bachiara né de vagem ali fica a minha casa pessoal ó eu vou lá em cima pessoal no curral tá pra vocês não põe o vídeo aí é o que eu vou colocar também colocar uma aguinha ali no tanque e vou soltar soltar os bezerros ali no e no outro cercado de cima e põe o vídeo aí pessoal a parte aqui já tá ficando muito bom tá com os dias já que não tem gado e chovendo agora pessoal olha o tempo aí como tá lá tá metendo chuva é isso aí pessoal acompanha o vídeo aí e aí pessoal já tô chegando por aqui estão deitado ali dois tem um pé ali só já tá com dois dias pessoal que estão aqui no curral tava dando água aqui numa bacia aí ontem eu dei um capimzinho aí hoje eu vou soltar ele aqui pessoal vou abrir uma porteira aqui ó essa porteira aqui vou abrir eles vão comer esse parte aqui pessoal ó vou colocar água no tanque ali pessoal vai deixar o tanque cheio vou abrir aqui essa porteira e não encher o tanque ali pessoal daqui a pouco eu vou ter uma mangueira que passa aqui ó encher o tanquezinho ali dá uma limpada nele tá com o dia aqui não foi limpado dá uma lavadinha nele pra ele pra soltar aí os bezerros aí porque passando os dias no curral né pessoal ele já tá já fica mais mais manso né mesmo que seja manso mas aí quando ele vem de viagem ele sempre fica cirmado né por causa da viagem e aí é sempre é bom deixar um um bi ou dois um no curral sempre dando um águinho aqui pessoal onde eles vão tem esses capim lucas aqui pessoal tem pouquinho agora porque eu já arranquei bastante aqui tinha bastante aqui ó eu arranquei aqui ó como tá o pasto aqui ó maravilha aí de pasto graças a deus bastante pasto para três bezerros né vai comer com força aí com fé em deus a água já chegou ali pessoal ó tá pra vocês aí e foi ligada a bomba ali chegou vou fazer a limpeza aqui pessoal rapidinho que tá ok aí eu lixei aqui tá certo E aí pessoal, vou abrir agora para botar ele no pacho aqui, beleza pessoal? E aí pessoal, quando sai do curral aí, já sai comendo, eles vão agora explorar o parque aí, pessoal, eles já estão comendo por ali, agora é só esperar eles crescer, eles aí pessoal, vão sair rodeando aí o secado todinho, explorando aí o pacho, aqueles que são novatos, né, aí quando o gado vem novo, ele sai explorando o pacho todinho, depois eles vão comer aqui, dá para passar uns dias bons aqui, né, já enchei o pessoal aqui, o tanque, vou desligar aqui a água, tá cheio aí pessoal, é isso aí pessoal, eu gostaria de pedir a vocês aí se inscrevam aí no canal, sei que não é inscrito pessoal, não curte nada, é de graça, você apenas aperta ali no nome vermelho escrito, você já está inscrito ali pessoal, beleza? E manda aí o seu comentário, o seu joinha aí, o seu like, se você está interagindo aí com o canal, e o YouTube aí está reconhecendo aí, e mandando sempre vídeo novo para vocês aí, tá certo pessoal? É isso aí pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui, que vocês tenham uma semana abençoada, um ótimo dia para vocês pessoal, muito obrigado a todos, que Deus abençoe, é isso aí pessoal, o vídeo de hoje é isso aí, até o próximo vídeo pessoal, tchau, tchau!